O Fluminense pega a sobra de novo com o gol Olha o Conca, vai pressionando o Fluminense nesse início O Conca driblou mais um, bonito, o lance tocou na frente, o Rodriguinho Vai sair o gol! Gol! É do Fluminense! Rodriguinho com a número 10 Aos 10 minutos de bola rolando no primeiro tempo Rodriguinho no passe bonito do Conca pra ele, não tinha impedimento Mesmo ali no lance O outro mandou seguir Rodriguinho na saída do goleiro Bruno Batendo no canto, chute cruzado Um para o Fluminense Zero para o Flamengo aqui no Maracanã Bob faria o passe milimétrico do Conca, hein? A jogada do Conca foi muito boa, né? O Fluminense ficou praticamente, até agora, o tempo todo com a bola Não deu chance ao Flamengo de jogar O Flamengo conseguiu uma finalização Pressionando o Fluminense A saída de bola do Flamengo Outra vez o Diogo Bola para o Mariano Buscou a tabela com o Fred Recebeu na frente o Mariano Cruzamento, bola, passa pelo Rodriguinho Sobra para o Marquinho Dominório, chute no canto Gol! É do Fluminense! Conca! Conca com a número 11 Marcando aos 10 minutos do segundo tempo Acertando um belo chute de fora da área No canto direito do goleiro Bruno Está aí a repetição do lance Cruzamento do Mariano Bola sobra Com o Marquinho que só ajeita, né? Rola para trás para o Conca bater O Fluminense faz 2 a 0 aqui no Maracanã Bob faria É, mostrando aí O Marquinho está realmente fazendo uma bela partida O cruzamento do Mariano foi muito bom E gol assim que o Conca fez É de quem sabe o que está fazendo, né? Olha o Wagner Love recebendo na frente E o Atro marcou a falta Uma falta perigosa, hein? Do zagueiro Gun Para cima do Wagner Love Tem a chance o Flamengo aí no finalzinho Barreira protegendo o canto direito ali do gol do Rafael Vai o Bruno Pé direito Bateu no ângulo Gol É do Flamengo Bruno cobrando falta e fazendo um golaço de falta Aos 45 do segundo tempo Bola foi lá no ângulo direito Goleiro Rafael ficou parado Nada podia fazer Belíssima cobrança do Bruno E agora o Flamengo ainda acredita no finalzinho, hein? Dois para o Fluminense Um para o Flamengo O quarto gol do Bruno com a camisa do Flamengo